Fala galera, beleza? Nathaniel aqui na área e olha só, hoje tem encontro da sala da mente mestre, meu grupo de negócio Esse é o quarto encontro do ano, depois de agora de 2018, só em 2019 Vou mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês e também vou falar nesse vídeo como é que você encontra brecha no seu mercado Pra você vender todos os dias com mais facilidade, vamos lá? Tchau Beleza galera, então vocês viram um pouquinho dos bastidores Aqui da sala da mente mestre e olha só, eu quero dar uma rápida recomendação pra você, tô já voltando lá pro encontro Vamos ver se eu mostro mais alguma coisa pra vocês Mas o que eu tenho falado sobre você encontrar brechas de mercado e você vender com mais facilidade Tem muita gente que fala, eu quero vender mais, eu quero vender mais, mas vender mais passa pelo caminho de você encontrar maneiras mais fáceis de você vender E qual que é o ponto já? Eu quero dar três recomendações, três perguntas que você precisa fazer O que que já vende hoje no seu mercado que você pode apresentar como algo complementar ou diferente E que você já tenha aí uma primeira oportunidade de que pessoas que compram outros produtos ou contratam outros serviços Possam se interessar pelo seu Qual que é o ponto chave disso tudo? O que que eu entendi no meu mercado? Eu entendi que já existiam muitos empresários que já tinham comprado vários cursos digitais Vários cursos online, ou seja, algo que já estava sendo vendido Número dois, eu entendi que esses empresários eles não queriam mais cursos Eles queriam estar presencialmente sendo orientado Recebendo de orientações Acompanhamento Ou seja, algo complementar E terceiro Eu entendi que quanto mais treinamentos de marketing digital fossem vendidos no mercado Quanto mais pessoas entrassem no mercado Mais empresários teriam a necessidade de acompanhamento Ou seja, eu tenho um fluxo constante de novos empresários que compram cursos de marketing digital Começam a despertar para esse universo E depois eles precisam de ajuda para implementar Eles precisam de um acompanhamento para tomar as melhores decisões Então é assim que você começa a encontrar brechas no seu mercado Que fazem com que você venda com mais facilidade Foi isso que eu aprendi a fazer Eu fiquei olhando, cara, já tem pessoas vendendo treinamentos de marketing digital Já tem pessoas vendendo cursos de marketing digital para empresários Mas sabe o que está faltando no Brasil? Está faltando pessoas para dar orientação e acompanhamento para os empresários E eu quero que você pare e pense no teu mercado No teu nicho, para o teu público O que está faltando para as pessoas que já compraram alguma coisa e ficou faltando? E eu vi isso nos Estados Unidos Eu comecei para os Estados Unidos para participar de eventos E eu vi que muitos dos empresários que estavam lá Eles não queriam mais comprar cursos Eles queriam orientação E eu falei, isso vai acontecer no Brasil Em 2014 eu vi isso E eu voltei dos Estados Unidos e falei É isso que eu vou fazer no Brasil Por que eu vou ficar tentando vender cursos para o empresário Quando o empresário quer orientação Quando o empresário quer um acompanhamento Quando o empresário quer alguém dizendo para ele Não só o que fazer ou como fazer Mas o que fazer primeiro E foi isso que eu fiz Então essas três perguntas para você fazer Para você encontrar brecha no seu mercado E você vender com mais facilidade Número um O que já está sendo vendido para as pessoas Que já está despertando algo que possa surgir uma necessidade Número dois Como que você pode entregar algo complementar Para essas pessoas que já compraram outras coisas no seu mercado E número três Como que você pode encontrar algo Que gere um fluxo constante de pessoas Ou seja, não pode ser algo que Ah, alguém vender um produto Um treinamento que gerou uma demanda Precisa ser algo constante Então tem algumas pessoas no mercado Que eles estão sempre vendendo cursos de marketing digital Eles estão sempre formando pessoas E eu acabo ajudando de uma maneira complementar Beleza, você já fez o curso? Já aprendeu sobre isso e tudo mais? Quer ser acompanhado? Quer ser orientado? Então vem para cá que eu vou te ajudar Eu encontrei uma brecha Que é mais fácil de vender No meu caso Muito mais lucrativa Do que eu ficar tentando vender cursos para o empresário E eu encontrei essa brecha Que é mais fácil de vender De ter resultado E eu quero que você pare um pouquinho E pense sobre isso Tá bom? Então vou voltar lá para o evento Um grande abraço Fui